Invicta com três vitórias e com a vaga assegurada para os Jogos Abertos do interior de Bauru, a Bocha de Limeira decidiu a medalha de ouro no penúltimo dia dos Jogos Regionais de Atibaia. Após ficar no chapéu e vencer Campinas e Bragança Paulista na fase de classificação, além de Rio Claro nas semifinais, Limeira, representada pela Internacional Semitatu, enfrentou Valinhos na finalíssima. Pedrinho e Ivan foram os primeiros a jogar. A tese de que Bocha é esporte para velho vem caindo aos poucos. Tanto é verdade que nosso aniversário contava com o atleta mais jovem da modalidade. O promissor Tico tem apenas 19 anos e joga como gente grande. Seu companheiro não fica muito atrás. Michael tem 24 anos. Valinhos vinha de quatro vitórias e uma derrota. Nas semifinais passou por Itatiba por 2 a 0. Bom, público compareceu na cancha do centro dos trabalhadores. Afinal de contas, em jogo estava a medalha de ouro. Limeira não teve um bom início. Errou bolas fáceis. Foi então que o técnico Vanderi de Nadai mexeu no time, colocando Boni no lugar de Pedrinho. Às vezes a falta de experiência prejudica. Tico queima a linha. A cada ponto, uma vibração diferente. Limeira vai para o último lance com dois pontos de vantagem. 14 a 12. Ivan estava bastante inspirado. Na torcida, Cal Albertini, o secretário de esporte Júlio César Florindo e o ex-diretor de Limeira, José Vitor Buragas. Momento crucial. A fita métrica se faz necessária. Ponto para Limeira. Só que a bola curta de Boni não estava nos planos. Ivan também erra e lamenta. Ele tem a segunda chance e desta vez acerta. Tico erra de novo. Limeira fecha em 16 a 14 a primeira parcial. E comemora como se o título tivesse sido conquistado. Foi um sufoco. Começa o segundo jogo. Mais uma vitória e o ouro está garantido. Limeira joga com Oscar e Cartola. Valinhos utiliza Zé Carlos e Pinguinha. Isso mesmo. Pinguinha. O jogo é equilibrado, com bons lances. O desespero é tão grande que um dos jogadores de Valinhos nem assiste a jogada. Valinhos se mantém vivo no duelo. Mas Limeira tinha o bom Cartola na cancha. O ouro se aproxima e a condição fica cômoda. Com 14 a 10 no placar, Limeira vai para a última jogada. Só que Oscar erra duas vezes. Valinhos coloca 6 pontos e fecha em 16 a 14. 1 a 1 no placar. Na negra, Limeira não dá a menor chance ao adversário. 16 a 0 em mais de 3 horas de partida. Festa dos Limeirenses pelo quinto ouro conquistado na história. Ivan, que partida que você fez e ajudou a Limeira a ganhar mais um ouro. Isso, a gente faz isso com todo o bril em consideração ao Vanderi. Esse rapaz chora, que dá medo. O que ele gosta do Bosch. Então, eu queria que a prefeitura daqui, mudando, independente de prefeito fulano ou ciclano, não tirasse ele da equipe. Porque nós queremos sempre representar a Limeira e dar o sangue no Bosch. Nunca entregar para ninguém. Enquanto a onça não estiver morta, nós estamos lá. E viva a Limeira. E viva a Limeira. Inter campeã regional de 2012. Boni, que alegria, né? Mais uma medalha de ouro. E diante de uma grande equipe que é Valinhos. Claro, sem dúvida. Fantástico, fantástico. A equipe de Valinhos só fez enaltecer a equipe de Limeira com as suas jogadas. Mas nós fomos mais felizes e conseguimos a vitória. E ainda por cima, invicto. Invicto, com certeza. Para não deixar margem de dúvida. Isso foi deslumbrante. Cartola, qual é o segredo dessa equipe vencedora? Bom, um dos segredos é a união. A equipe é muito unida. Isso, entrar um ou sair o outro. Todo mundo está batendo palma para quem estiver na cancha. A união é incrível. E nós estamos aí sempre empenhados, buscando a humildade e o treinamento que é imprescindível. Valeu o susto do empate. Valeu o susto, mas isso aí está em todos os jogos. Pode acontecer contra nós ou favorável a nós, muitas vezes também. Não tinha como conter a emoção pela medalha de ouro. Conquistada de forma invicta e diante de um grande adversário. Vandering, não dá para conter emoção. Quinta medalha de ouro de Limeira em Jogos Regionais. Graças a Deus, acho que nós puxamos um histórico. Limeira é a cidade que mais pontuou na modalidade de bocha. Cinco de ouro, prata eu perdi a conta e bronze também. É uma felicidade muito grande. Eu queria agradecer esse grupo que está com a gente aqui. Uns deixaram trabalho, outros deixaram família, estamos aqui dormindo nas escolas. Mas é um grupo fantástico. Eu dedico essa medalha de ouro a todo grupo, inclusive aquele que não jogou, que para mim é muito importante.